Nas ruas de Poços de Caldas, todos sabem que hoje, 15 de novembro, é feriado nacional, dia da proclamação da república. Porém, a maioria não soube explicar o significado da data. Eu não sei porque hoje é proclamada a república e nem porque é feriado. Gente, eu não sei porque é a aclamação da república e não sei explicar o porquê. Gente, eu não sei porque é o feriado e porque é a proclamação da república. Alguém pode me responder? Foi, na verdade, a transição do nosso regime político. Até então, o Brasil era uma monarquia, desde o seu descobrimento, em 1822. Então, a proclamação da república trouxe o regime da república para o nosso país. A proclamação da república foi o evento histórico que instaurou uma república no Brasil, em 15 de novembro de 1889. Foi o resultado de uma articulação entre militares e civis insatisfeitos com a monarquia que havia no país desde 1822. Quem fez a proclamação foi José do Patrocínio e o primeiro presidente do Brasil após a proclamação foi Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um golpe que aconteceu em 1889, proclamado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Inclusive, muitos não sabem, mas Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista e amigo íntimo do Dom Pedro II. Inclusive, 60 dias antes de dar o golpe da república, o Marechal Deodoro emitiu a seguinte frase, O Brasil não está pronto para a república. Ruim com ela, pior sem ela. E depois, quando ele foi dar o golpe da república, ele ficou reticente ainda e disse O imperador é meu amigo, devo-lhe favores. E de fato devia mesmo, mas depois, por conta de uma fofoca, para quem não sabe, de fato foi para um desafeto dele por conta de uma disputa amorosa, disseram para o Marechal Deodoro que esse desafeto dele havia assumido a chefia dos ministérios. E ele, revoltado com isso, disse Diga-lhe, o povo, que a república está feita. E foi um movimento que não teve muita adesão popular. Inclusive, um colunista da época, que depois vai se tornar ministro do Marechal Deodoro, Oricides Lobo, emite uma nota dizendo E o povo assistiu toda a cena bestializado, atônito, sem entender o que estava acontecendo, Achando, inclusive, que era uma parada, achando que era uma parada militar. A proclamação da república mudou radicalmente a história brasileira. Foram trocados os símbolos nacionais e novos heróis, como tiradentes, foram estabelecidos. Além da mudança da forma de governo, o Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, Pois foi implantado o federalismo. O Brasil se tornou um estado laico e o presidencialismo tornou-se o sistema de governo. Quando os militares dão o golpe da república, mandam o imperador ir embora na madrugada, Para que o povo não visse, porque ia causar uma comoção, um atrito. Só que de madrugada, na despedida do porto, estava toda uma multidão no porto Para se despedir o Dom Pedro II. Então foi um movimento sem adesão popular nenhuma e que depois, ao longo dos anos, Vai se construindo através da construção da narrativa, da construção dos heróis, Do símbolo nacional, para conseguir trazer a população para esse novo regime.